Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Algebra Linea 1. Eu sou o professor Disney e nessa aula nós vamos falar de produto vetorial. O produto vetorial, assim como a operação de soma de vetores, o produto vetorial é um produto cujo resultado é um vetor. Então, no produto interno, nós vimos que o resultado do produto de dois vetores dá um número e, no caso do produto vetorial, o resultado é um vetor. A única restrição que nós temos com relação ao produto vetorial é que ele só funciona no espaço tridimensional, ele só funciona no R3. Então, se nós temos dois vetores do R3, U e o vetor V, eles são vetores do espaço tridimensional, então o produto vetorial é dado pela seguinte conta. Então, não se preocupe agora em memorizar essa definição, porque depois nós vamos ver uma maneira bem fácil de memorizar. Então, você pega a segunda coordenada do primeiro vetor vezes a terceira menos a terceira do primeiro vetor vezes a segunda. Essa daqui é a primeira coordenada do vetor. A segunda coordenada do vetor vai ser a terceira coordenada do primeiro vezes a primeira do segundo menos a primeira coordenada do primeiro vezes a terceira coordenada do segundo vetor. Essa é a segunda coordenada. E a terceira coordenada vai ser a primeira coordenada vezes a segunda menos a segunda vezes a primeira. Mas, como eu falei, vai ter um jeito mais simples de entender isso daqui. Na anotação de determinante, nós temos que o vetorial V vai ser igual a esse determinante aqui, a primeira coordenada, o 2V3, o 3V2 aqui. Nós pegamos e tiramos aquela coluna, a primeira coluna aqui do U e do V. Então, ficou o 2U3V2V3. Na segunda coordenada, aparece um menos aqui e a coluna que some aqui é a coluna 2. Então, fica U1U3V1V3. E depois, na terceira, o que some é a última coluna, a coluna do U3 e V3. Então, fica U1U2V1V2. Então, você faz esse número, U1V2 menos V1U2, que é justamente o que está aqui na terceira coordenada. Bom, isso é uma maneira melhor de memorizar? É, mas ainda tem uma melhor ainda, que a gente faz na prática, que vai ser esse daqui. Então, a maneira que a gente pode memorizar melhor o produto vetorial é fazer esse abuso de notação. O que é esse abuso de notação? Nós vamos usar a notação de determinantes para representar um vetor. Mas, nós sabemos que determinante, o resultado é o número. Então, se nós temos dois vetores, o vetor U, que é U1U2U3, e o vetor V, que é V1V2V3, então, nós podemos representar simbolicamente, volto a repetir um abuso de notação, isso não faz sentido, mas em termos de memorização e fazer, na prática, um produto vetorial, faz sentido. A gente faz o seguinte, cria um determinante onde a primeira linha são os vetores da base canônica, IJK. Na segunda linha, você tem as coordenadas do primeiro vetor, o vetor U. E na terceira linha, você tem as coordenadas do vetor V. Então, você mantém o vetor I como sendo um vetor, e aí você faz U2V3 menos V2U3. Então, é justamente o que apareceria lá na primeira coordenada. A mesma coisa aqui, você vai ter J, e aí você vai fazer menos, porque tem aquela questão dos cofatores, quando você está resolvendo um determinante. Então, você vai ter U1V3 menos V1U3. E, finalmente, depois o K, você vai ter U1V2 menos V1U2, que coincide lá com a definição. Claro que isso daqui é um abuso de notação, mas nós sabemos que o resultado disso é um vetor. Então, nós mantemos I como sendo o vetor, J como sendo o vetor, K como sendo o vetor, e nós vamos ter escalares vezes esses vetores, e obtemos no resultado final um vetor, que vai ser exatamente aqueles números lá que aparecem na definição de produto vetorial. Então, essa forma aqui é bem mais simples para calcular o produto vetorial. Então, vamos lá, por exemplo, resolver esse exercício aqui. Se U é esse vetor 2 menos 1, 1, e V é o vetor I mais J menos K, calcule o vetorial V. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou pegar e vou criar aqui o que vai ser o vetorial V. Então, vou montar aqui uma matriz que vai ser o meu determinante. Na primeira linha, vou colocar o vetor I, o vetor J, o vetor K. Na segunda linha, vou colocar as coordenadas do vetor U, 2, menos 1, e 1. Na terceira linha, vou colocar as coordenadas do vetor V, que são 1, 1, I menos 1. E aí, eu resolvo esse determinante aqui. Existem várias formas de resolver o determinante. Uma delas, um determinante 3 por 3, uma delas é nós repetirmos aqui duas colunas. Então, vou colocar aqui I, 2, 1, depois vou colocar J, menos 1, I, 1. E aí, faço o seguinte, quando eu multiplico aqui na diagonal, diagonal principal, é positivo. Então, vou fazer essas contas aqui. Então, essa parte aqui, eu vou ter o seguinte. Quando eu fizer aqui, menos 1, vezes menos 1, vai dar 1, vezes I, eu vou ter aqui só I, na primeira conta. Mais, na segunda conta aqui, eu vou ter 1, vezes 1, vezes J. Então, vai dar mais J. Então, mais J. E agora, o K, 2, vezes 1, 2K, mais 2K. Agora, eu vou fazer a conta assim. Quando eu faço a conta nessa diagonal aqui, que eu vou fazer assim, vai ser negativo. Eu tenho que trocar o sinal. Então, aqui está dando menos 1K. Como eu tenho que trocar o sinal, vai ficar mais K. Então, vou colocar aqui, mais K. Esquecendo aqui da flechinha do vetor. Agora, aqui no I, vou multiplicar aqui. Vai dar I. Como eu tenho que trocar o sinal, vai ficar menos I. E, finalmente, aqui, eu vou ter menos 2J. Eu tenho que trocar o sinal, vai ficar mais 2J. Bom, aí eu vou fazer as contas aqui. Observe que o I com menos I vai cancelar. O J com 2J dá 3J. Então, aqui está dando 3J. E o K está dando 3K. Vai ficar mais 3K. Então, nós temos que o vetorial V é igual a 3J mais 3K. Ou, se você preferir colocar notação de coordenadas, o vetorial V vai ser igual a 0, 3, 3. Pronto. Aí, nós temos o resultado do produto vetorial de U e V. Bom, se nós formos analisar os vetores canônicos, eles satisfazem o seguinte. I vetorial I é igual ao vetor nulo. J vetorial J também é igual ao vetor nulo. K vetorial K também é igual ao vetor nulo. Então, os vetores canônicos. Se eu fizer o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, vai dar o vetor nulo. Agora, I vetorial J dá K. J vetorial K dá I. K vetorial I dá J. Note que isso daqui é possivelmente demonstrável só você fazendo a continha, fazendo o produto. Produto vetorial. Agora, observe que se eu inverter a ordem, por exemplo, I vetorial J, eu fizer J vetorial I dá menos K. Quando eu faço K vetorial J, dá menos I. E quando eu faço I vetorial K, dá menos J. Bom, o produto vetorial tem algumas propriedades. Então, se nós considerarmos aqui três vetores, U, V e W, quaisquer vetores do espaço tridimensional, e alfa um escalar, ou seja, um número qualquer, quando eu faço V vetorial W é igual a menos W vetorial V. Então, essa daqui é a anticomutatividade. Ou seja, se eu troco a ordem do produto, troca o sinal do produto. Troca o sinal do resultado. Então, muito cuidado. V vetorial W não é igual a W vetorial V. Troca o sinal. Se eu tenho que V vetorial W é igual ao vetor nulo, isso acontece somente se V é um múltiplo de W, ou seja, eles são colineares, ou W é um múltiplo de V. Então, uma maneira muito fácil de nós demonstrarmos que dois vetores do R3 são colineares é calcular o produto vetorial e mostrar que esse produto é o vetor nulo. Se você tem o vetor nulo, então você mostra que os vetores são colineares, ou seja, eles são LDs, um é múltiplo do outro, ou seja, são linearmente dependentes. Essa propriedade C aqui é bem interessante porque ela me diz o seguinte, se eu pego o produto vetorial de V com W e faço o produto interno com V, é a mesma coisa que V vetorial W interno com W, que vai ser zero. Não é vetor nulo, é zero, porque eu estou fazendo produto interno, o resultado é o número. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu faço o produto vetorial de V com W, eu obtenho um vetor V vetorial W que é ortogonal simultaneamente a V e simultaneamente a W. Porque essa informação aqui, que o produto vetorial interno com V e interno com W está dando zero, quer dizer que esse vetor é ortogonal a W e esse vetor é ortogonal a V. Então, se você quer um vetor que seja ortogonal simultaneamente a V e a W, basta você fazer o produto vetorial entre V e W. Se eu tenho um número multiplicando o produto vetorial, então eu posso multiplicar o primeiro vetor e fazer o produto vetorial ou multiplicar o número pelo segundo vetor e fazer o produto vetorial. A propriedade E é a distributividade na soma. Então, se eu tenho o U mais W e estou fazendo o produto vetorial, eu tenho aqui a propriedade distributiva. Vai ser V vetorial W mais V vetorial U. Isso tanto pela esquerda quanto pela direita. Eu posso fazer... Note que quando eu faço o V vetorial U é diferente do vetorial V, mas eu posso estar fazendo aqui o produto vetorial tanto pela esquerda quanto pela direita também vai valer a distributividade. Bom, então a relação agora entre o produto vetorial e o produto escalar. Se eu tenho U e V vetores do espaço, então nós temos que U interno U vetorial V é igual a zero. A gente já viu isso, né? Porque se eu estou pegando U vetorial V, ele já é ortogonal a U. Então, o produto interno dá zero. Mesma coisa se eu fizer com o vetor V. Então, o vetor V interno com o vetorial V é igual a zero. Por quê? Porque esse vetor, o vetorial V, é ortogonal a V. Outra relação é a seguinte. Eu tenho que a norma do produto vetorial de U com V ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, menos U interno V ao quadrado. Então, eu faço o produto interno e elevo ao quadrado e subtraio aqui. Então, essa aqui é a relação que eu tenho do produto vetorial com o produto interno e essa daqui é chamada identidade Lagrange. Então, nós podemos pegar dois vetores quaisquer, o U como sendo coordenadas 1, o 2, o 3 e o V, coordenadas V1, V2, V3, fazer todas essas contas e ver que isso daqui é verdade. Bom, quando eu faço agora o produto vetorial de U vetorial V vetorial W, isso daqui é igual a U interno V vezes V. Note que isso daqui é um número, U interno W. Então, vai dar U interno W vezes V. U interno W é um número, menos esse outro número aqui, U interno V, W. Então, mais aqui uma relação, uma outra relação que relaciona aqui. Nós temos uma relação entre o produto vetorial e produto interno. Outra relação envolvendo produto vetorial e produto interno é a mesma, só que agora eu estou fazendo a operação pelo lado direito. U vetorial V, esse resultado interno W. Então, vai ser U interno W, V, menos V interno W, U. Bom, nós temos mais duas observações aqui, que eu já até comentei, de 1 e de 2. Nós vemos que U vetorial V é ortogonal simultaneamente a U e a V. Eu já havia comentado isso. Agora, dessa outra aqui, de U vetorial V ao quadrado, igual a norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, menos U interno V ao quadrado, nós vamos obter o seguinte, que a norma de U vetorial V ao quadrado é igual a U ao quadrado, V ao quadrado, menos, note que o produto interno, aqui, ele é norma de U, norma de V, cosseno do ângulo formado pelos vetores. Como está ao quadrado, a gente coloca todo mundo ao quadrado. Então, vai ficar norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Então, se eu coloco em evidência aqui, norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, eu tenho que vai ficar norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E 1 menos cosseno ao quadrado de θ é exatamente o seno ao quadrado de θ. Então, posso reescrever isso como sendo norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, seno ao quadrado de teta. Então, se eu tirar a raiz, eu tenho que norma de U vetorial V é igual a norma de U, norma de V, seno de teta. Bom, e aí nós temos também o seguinte, o produto vetorial satisfaz a regra da mão direita. O que é mesmo a regra da mão direita? Se nós temos dois vetores U e V, vetores não nulos, pode ser mostrado que o sentido de U vetorial V pode ser determinado usando a regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? É essa daqui, você tem a mão aqui e você faz o seu dedo girando aqui no sentido de U a V. Então, com a mão direita, se você faz nesse sentido, você vê para onde está apontando o seu polegar. Seu polegar vai estar apontando aqui, no caso, para cima. Então, eu sei que o vetor já era perpendicular, o vetor U vetorial V é perpendicular ou ortogonal a ambos os vetores, a U e a V. Mas ele pode estar para cima e ele pode estar para baixo, ele pode estar apontando para cá, para baixo. No caso de eu fazer V vetorial U, eu tinha que inverter a posição da minha mão direita. Eu ia fazer assim, esses dedos aqui, eles iam partir do V para chegar no U e aí a minha mão ia ficar com o polegar apontando para baixo. Então, ele ia saber o sentido do vetor, estaria apontando para baixo. Então, teste aí, imagine você fazendo U vetorial V, você vai ver que seu polegar vai estar para cima, depois você testa V vetorial U, você vai ver que seu polegar está para baixo. Então, você fica sabendo aí o sentido do seu produto vetorial. Bom, então, resumindo, para eu ter um vetor determinado, eu preciso de três informações, comprimento, direção e sentido, certo? Bom, a direção, primeiro, a direção, se eu tenho dois vetores U e V, não nulos, então o produto vetorial é ortogonal simultaneamente a U e a V. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro aqui, nós temos já a direção determinada. Bom, então, agora vamos para o comprimento. Como é que a gente determina o comprimento? Ah, o comprimento de U vetorial V, que é a norma de U vetorial V, é igual à norma de U, norma de V, seno do ângulo formado por eles. Agora, o sentido. O sentido de U vetorial V, ele pode ser determinado usando a regra da mão direita. Então, você faz U vetorial V, vê para onde é que o seu polegar está apontando. Então, você tem determinado direção, comprimento e sentido. E, dessa forma, o vetor fica bem determinado. O produto vetorial, ele tem uma interpretação geométrica que é bastante útil, né? Que é a seguinte, imagine que eu tenho aqui dois vetores. Esse aqui é o vetor U e esse aqui é o vetor V. Nós sabemos que dados dois vetores, eles determinam um paralelogramo. Então, vamos tomar aqui esse paralelogramo. E esse paralelogramo, ele tem uma área, né? Eu quero mostrar o seguinte, que a norma do produto vetorial é exatamente igual à área desse paralelogramo. Então, vamos fazer aqui a demonstração. Note que a área de um paralelogramo é a base vezes a altura, né? Eu pego aqui essa medida da base vezes essa altura aqui. Eu tenho a área desse paralelogramo. Só que, quando eu quero esse comprimento aqui, é justamente a norma desse vetor U. Então, eu tenho aqui a norma de U. Agora, a altura, como é que eu faço para determinar a altura, né? Essa daqui vai ser a norma de V, né? Que é desse vetor aqui. Bom, eu tenho o ângulo θ, que é o ângulo formado por esses dois vetores. E a altura vai ser igual à norma de V seno de θ. Por que isso? Porque aqui, nós estamos formando um triângulo retângulo, né? Bem aqui, ó. Aqui é um ângulo reto. E essa parte aqui, ó, é hipotenusa. Então, se eu chamo isso aqui de H, né? Essa altura de H, nós temos o seguinte, ó. Então, o seno de θ, ele é igual ao cateto oposto, que é H, que é o que eu quero encontrar, dividido pela hipotenusa, que é a norma de V, certo? Então, isso vai implicar que H é igual à norma de V vezes o seno de θ. Beleza? Então, é justamente isso, ó. Essa altura aqui é norma de V seno de θ. Então, lembrando que a área de um paralelogramo é a base vezes a altura, então, nós vamos ter o seguinte, ó. A área do paralelogramo é base vezes a altura. Então, nós vamos ter que a área do paralelogramo é igual à base, que é norma de U, vezes a altura, que é norma de V seno de θ. Mas essa daqui é justamente a norma do produto vetorial de U com V, né? Então, a área do paralelogramo é norma de U vetorial V. Pronto. Dessa forma, nós mostramos aqui que a área do paralelogramo é igual ao produto vetorial de U com V, norma disso, né? Note que U vetorial V é um vetor. Isso não é a área. A área é o quê? É a norma desse vetor. Então, se eu tenho a área do paralelogramo, eu posso também considerar a área do triângulo, né? Que eles determinam, que é exatamente esse triângulo que eu estou destacando em vermelho aqui. Então, se eu quiser encontrar a área do triângulo determinada pelos vetores U e V, é a norma do produto vetorial dos vetores U e V dividido por 2. Muito bem. Então, aqui já dá para a gente fazer uns exercícios bem interessantes, né? Por exemplo, calcule a área do triângulo de vértices A, menos 1, 0, 2, B, menos 4, 1, 1 e C, 0, 1, 3. Só a título de ilustração, eu vou criar aqui um triângulo que eu vou colocar aqui as coordenadas de A, B e C, tá? Esses pontinhos aqui são os pontos A, B e C. E aí, vou pensar no seguinte, eu vou pensar nesse vetor aqui como sendo o vetor U e esse vetor aqui como sendo o vetor V, tá? Então, vou colocar aqui U e aqui eu vou colocar V. Então, o vetor U, ele é o vetor AC, né? Tem origem A, extremidade C. Como é que eu calculo as coordenadas desse vetor? Então, lembre que é sempre as coordenadas da extremidade menos as coordenadas da origem. Então, vamos lá. C é esse ponto aqui e A é esse ponto. Então, vou fazer as coordenadas da extremidade menos as coordenadas da origem. Então, vai ficar assim, ó. Primeira coordenada desse vetor é 0, menos, menos 1. Então, vai ficar 1 positivo. Segunda coordenada desse vetor vai ser 1, menos 0. Dá 1 também. Terceira coordenada desse vetor, 3, menos 2. Dá 1 também. Agora, vamos para as coordenadas do vetor V. O vetor V, ele é igual ao vetor AB. E o vetor AB, eu tenho que tomar as coordenadas de B menos A de A. Então, menos 4, menos 1, dá menos 3. 1 menos 0, dá 1. E 1 menos 2, dá menos 1. Então, aqui eu tenho o vetor V. Bom, agora basta eu fazer o produto vetorial aqui, né? Fazer aquela continha, o vetorial V, que eu coloco aqui, I, J e K. Coloco aqui as coordenadas do vetor U, que é 1, 1 e 1. E do vetor V, que é menos 3, 1 e menos 1. Então, para facilitar a conta aqui, eu repito aqui a primeira coluna e a segunda coluna para facilitar as contas aqui do produto vetorial. Para calcular, na verdade, esse determinante, né? Cada um escolhe o jeito que acha mais conveniente calcular o determinante, tá? Eu faço assim porque eu acho mais didático. Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter menos I. Aqui, nós vamos ter menos 3J. Já essa parte aqui, mais K. Vou colocar aqui embaixo agora, essa outra parte aqui. Nessa parte aqui, eu vou ter 3K, porque nesse sentido a gente troca o sinal. Então, vai ficar mais 3K. Nesse sentido aqui, eu vou ter menos I. E aqui, eu vou ter mais J. Mais 2J. Bom, fazendo a continha aqui, nós temos menos 2I, mais 2J, mais 4K. Então, esse aqui é o produto vetorial, né? Então, nós obtivemos que o vetorial V é igual a menos 2I, mais 2J, mais 4K. Agora, nós precisamos calcular a norma desse produto vetorial. Então, a norma de U vetorial V é igual a raiz quadrada de cada componente dessa aqui ao quadrado. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, isso daqui é igual a raiz quadrada de 4, mais 4, mais 16, né? Que é igual a raiz de 24. E raiz de 24, eu posso reescrever como sendo raiz de 4 vezes 6, né? E isso daqui dá 2 raiz de 6. Muito bem. Agora, a área do triângulo, né? Porque ele quer a área do triângulo, tá? Então, a gente tem que ficar ligado no enunciado, que é para não... Quando for a área do paralelogramo, é uma coisa e a área do triângulo é outra. Então, a área do triângulo, ela é a norma do produto vetorial dos vetores, né? Que formam o triângulo, que determinam o triângulo, dividido por 2. Então, isso daqui vai ser igual a 2 raiz de 6, dividido por 2. Então, isso daqui é igual a raiz de 6. Portanto, nós concluímos aí que a área do triângulo é igual a raiz de 6 unidade de área, tá? Então, a gente coloca aqui a unidade de área, que a gente não sabe aí qual é a unidade que a gente está trabalhando. Beleza? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado aí da aplicabilidade do produto vetorial, né? Então, basicamente, ele tem três aplicações bem importantes. A primeira é que, dado os dois vetores, você consegue, através do produto vetorial, um terceiro vetor que é ortogonal simultaneamente aos dois vetores dados. A outra aplicação é que, se você tem dois vetores, esses dois vetores determinam um paralelogramo. Então, você consegue calcular a área do paralelogramo determinado por esses dois vetores. Basta você calcular a norma do produto vetorial desses vetores. Caso você queira a área do triângulo formado por esses vetores, basta você pegar a norma do produto vetorial desses dois vetores e dividir por dois, ok? Então, nós nos encontramos aí na nossa próxima aula. Façam bastante exercícios aí com a utilização do produto vetorial, porque você tem que treinar bastante, tá? É o treino que faz você ficar com a habilidade de resolver rapidamente aí o produto vetorial. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.